Regineu, são políticas dúbias e obscuras do Banco do Brasil. Quando eu ligo lá na central do BB pelo telefone, meu saldo está positivo em 600 e poucos reais na conta corrente. Quando eu vou retirar esse dinheiro da conta corrente no caixa eletrônico, não se retira nada. Aí eu pergunto, que política é essa tua, Banco do Brasil? Com duas caras, com duas faces e com várias faces. Se já não bastasse a conversa horrorosa, do qual eu denunciei na delegacia o ano passado, isso em agosto e até agora não deu em nada, o que vocês estão fazendo, coisa do governo do estado de São Paulo, como eu acho que ganha alguma coisa por detrás de tudo isso, não é? Fora outras coisas, porque houveram meses assim como no mês do meu aniversário, que vocês me roubaram 5 mil reais. Eu fiquei sem nada naquele mês do meu aniversário. Aí eu fui fazer um boletim de ocorrência na 75, também não deu em nada. E de lá pra cá vocês vieram fazendo várias coisas. Estão aí meus orirites, estão aí meus extratos, e está aí a minha vida pra provar tudo isso, não é? Então essas coisas obscuras do Banco do Brasil já estão assim comigo, ó. Isso, ó. Então quer dizer que eu tenho 600 e poucos reais positivo na conta corrente, e na hora que eu vou tirar pelo caixa eletrônico, ou mesmo na agência de vocês, não retira-se nada. Tá bom, Banco do Brasil. Mais uma para a coleção de vocês. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.